Oi amores, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui pro nosso canal e antes de começar esse vídeo de faxina de hoje, eu quero pedir pra você que não é inscrito, você que chegou aqui por algum motivo ou você que caiu de paraquedas, que você já se inscreva, deixe seu like e seu comentário porque é muito importante porque assim o YouTube entende que vocês estão gostando do nosso vídeo e ele acaba notificando para outras pessoas chegar até o nosso canal, o nosso cantinho. Amores, no vídeo de hoje eu vou gravar um vídeo de faxina, eu vou limpar minha casa, eu vou organizar o chão, tá precisando gente, eu tô amando essa vibe de ficar lavando a casa jogar água, esfregar e puxar tudo, sabe? É muito mais prático do que você ficar passando panos e panos e panos então eu tô amando essa vibe gente, quando eu pego do faxinal, faxina lavando, tá amores? Eu tô com outra roupa porque eu tinha esquecido de gravar a primeira parte e eu tô aqui no outro dia gravando esse vídeo para poder editar o vídeo, para eu poder postar para vocês e aí que eu me dei conta que eu não gravei a primeira parte eu estou aqui, tá amores? Eu espero que vocês gostem, acompanhem o vídeo até o final Comecei essa faxina pela cozinha, comecei limpando as louças, tinha bastante louça, não tinha tanta louça igual geralmente tem, tinha um pouco menos, tinha mais panela para mim estar lavando, tá gente? E aí eu comecei limpando a louça para mim começar a limpar por cima, limpar a mesinha, limpar o fogão tirar toda a gordura, jogar tudo que tiver que jogar para o chão porque quando eu vim puxando, jogando, lavando, vai estar tudo ali, é mais prático gente, eu tô amando essa vibe de lavar o chão, vocês não tem ideia antes eu passava só pano, pano, e muitas das vezes gente, eu pensava no cansaço depois eu pensava na preguiça depois, tipo, ai se eu jogar água no chão eu vou ficar morta de cansada gente, sabe que não? Eu fico muito menos cansada do que quando eu ficava passando pano gente porque o pano eu tinha que passar umas 4, 5 vezes pano, porque tava muito suja a casa e aí muitas das vezes a casa ficava por terra, mesmo assim, sabe, o pano grudava terra daí se eu limpar outro cômodo tava horrível só que não gente, agora eu tô amando essa vibe, fica tudo limpinho, fica tudo bem cheiroso, sabe, bem organizadinha e parece que a casa para mais tempo limpa, não sei porquê, mas a gente começou a notar isso, né e aí então a gente tá nessa vibe gente, chegou o final de semana, começamos eu tinha muita roupa para lavar, como vocês viram aí, gente, muita roupa Sueli, de novo vocês deixaram acumular, gente? Não, isso daí é roupa da semana, vocês acreditam? tudo isso é o que a gente sujou numa semana, tá? só que tinha mais forro de cama e roupa dos meninos, tá gente? os meninos acabam sujando mais roupas do que a gente adultos adultos não suja tanto, né? criança pula, corre, suja a roupa, né? então por isso que tinha tudo isso, né? fora os calçados também, que tava ali no fundo, né? e aí eu já enchi a máquina, gente e já coloquei bastante sabão de álcool e bastante sabão em pó, que eu lavo também e coloco umas pedrinhas de sabão, sabe aquelas pedrinhas que vai ficando quando a gente limpa a louça? então também coloquei tudo aí dentro da máquina e já coloquei pra bater, eu coloquei bastante roupa pra me poder lavar rápido também, tá gente? aí logo em seguida eu já vim guardando a louça, tá? como vocês podem ver aí eu tinha bastante panela, só que eu cortei, gente porque fiquei muito tempo limpando louça e falei, ai gente, é muito chato também ficar só mostrando a louça, né? aí dei uma cortadinha ali na louça, né? pra mim poder também finalizar mais rápido pra mim também guardar memória pro final e mesmo assim fiquei sem memória no final mas tá tudo bem, que vale a intenção, né? esse vídeo também, gente, eu deixei um pouquinho curto, tá? geralmente eu deixo entre 28, 25, 26 minutos esse vídeo eu deixei 18 porque eu comecei a editar ele, gente bem rapidão, porque eu tinha que fazer a compra do mês e eu queria gravar algumas partes pra vocês então editei ele pequeno pra mim conseguir salvar mais rápido e eu consegui começar a gravar o outro vídeo porque assim eu gravo vídeos seguidos, né? e aí eu não me perco tanto, tá, gente? e aí também logo depois do vídeo de compras do mês vai ter o vídeo da gente arrumando a cozinha arrumando o meu quarto e eu vou gravar vou compartilhar tudo com vocês porque eu sei que vocês gostam, tá? sei que vocês me pedem bastante tem bastante gente me dando dica pra mim não colocar a mesinha ali porque vai ser mais uma bagunça pra mim só que, gente, é... a mesinha, eu acho que essa mesa aí eu vou deixar pra usar como mesa pra cortar carne, cortar algum legume e a mesinha que fica ali eu quero usar pra colocar meus porta-mantimentos tá? e aí eu vou ver vou arrumar no vídeo com vocês vou mostrar tudo pra vocês porque eu sei que vocês estão... vocês gostam, né? vocês estão me pedindo pra mim fazer esse tipo de conteúdo também, né? aí logo em seguida, gente eu vim pra limpar o fogão aí, gente, eu vou fazer o vídeo todo narrado, tá? porque eu sei que vocês gostam também e o último vídeo que eu coloquei música vocês me criticaram vocês não, né, gente? algumas pessoas me criticaram, né? que eu expliquei também que eu tava muito bem mas tá tudo bem, gente mas eu vou narrar que eu tô... eu gosto de narrar eu gosto de falar, gente gosto de conversar gosto de falar muita coisa gosto de expor as coisas que tá acontecendo, né, gente? é muito legal a gente conseguir falar e se expressar da forma, né? e aí eu vim limpando o fogão, tá, gente? joguei aquele verde ali, gente achei muito legal no mercado vou comprar mais dele ele é bem baratinho mas ele rende, gente e ele é muito econômico ele é bem cheiroso também, tá? eu paguei 13 e pouquinho mas, gente, ignora essa voz de sono fui dormir tardão essa noite eu falei aí no vídeo mais pra frente que o Pito tava com febre aí a gente levou ele no médico e aí eu acabei não dormindo, gente fui dormir 5 horas da manhã por conta que eu perdi o sono e eu ficava toda hora cuidando ele também sabe? coisa de mãe e aí eu fui dormir amanhecendo o dia gente, pensa aí 9 horas eu já levantei pra editar esse vídeo pra conseguir entregar o conteúdo pra vocês no mesmo dia no caso, né? no mesmo dia eu já trazei pra vocês aí logo em seguida, gente voltando aqui no assunto da faxina coloquei naquele potinho ali sabão de álcool com álcool e sabão em pó e veja e aí eu comecei limpando os armários meus armários tá bem cardidos na faxina da cozinha eu irei lavá-los porque tá precisando como vocês podem ver ali ele é um bege mas ele tá marrom de encardido de encardido mesmo aí lavei tudo limpei tudo aí por fora pra deixar bem limpinho, né? pra não ficar tão... gente, cozinha quase finalizada porque falta o chão porém já limpei fogão como vocês viram passei pano, gente com bastante sabão de álcool álcool e sabão em pó coloquei na água ali limpei os armários todos por fora limpei o balcão por fora e limpei minha geladeira por fora gente, por quê? nós ainda não colocamos o negócio aqui a gente vai colocar no próximo vídeo como eu falei, tava esperando receber eu já recebi só tô esperando dar durante a semana pra não conseguir comprar e aí eu quero fazer a faxina gente, arrancar tudo, ó como eu já mostrei pra vocês é uma bagunça não vou mexer agora ó lá em cima vou organizar tudo vou decidir onde vai ficar o quê? deixar tudo limpo, né? mas no vídeo de hoje eu limpei por cima agora eu vou pro chão agora eu vou vir pro banheiro, gente porque pra mim conseguir limpar o chão tem que ir pro banheiro, né? aí eu vou lavar o banheiro tudo aí eu venho pra cá o Pei tá dormindo aqui é dobrar a cama tirar os fogos dobrar tudo lá também falta comprar os negócios olha a bagunça que tá lá, gente olha isso mas também não vai ser nesse vídeo vai ser no próximo aí eu vou limpar tudo, jogar água puxar, né, gente? aqui também é um quarto aqui é um quarto é pouca coisa e aqui na sala é só eu limpar essa parte do sofá limpar esse aqui e jogar água no chão, gente é rápido tá? o que me enrolou mais é porque eu tinha bastante louça pra limpar já limpei tudo tô lavando roupa também no final do vídeo, né, gente? agora não vou deixar por último a lavanderia porque daí eu recolho a roupa e espero esse daí eu vou fazer durante a noite mas por enquanto eu quero limpar tudo aqui, né? agora bora lá pro banheiro ó, tem esse aqui que eu me lavo ainda e o esforro ainda que eu vou trocar então bora lá pro banheiro pra gente começar a jogar água no chão aí logo em seguida, gente eu vim aqui pro meu banheiro, né? pra mim lavar ele também ele tava bem sujo, tá? eu deixei ele de molho no sabão de álcool joguei bastante sabão de álcool ali na tampa no vaso pra poder matar as lactérias, né? e o meu chão, gente além de por causa que ele é branco ele tá ficando encardido mas por quê, gente? porque a gente pisa nessa parte aqui do chão que é vermelho e a gente entra pro banheiro e aí ele acaba ficando vermelho, né, gente? aí eu vou lavando durante a semana eu lavo umas três vezes por semana mais um final de semana pra ele não encardir mesmo assim, ó como vocês podem ver o chão aí, gente bem vermelho ele vai ficando aí eu vou lavando os cantinhos e vai ficando vermelho, gente não é nem amarelo que vai ficando tá? não é nem por falta de lavar mesmo mas é por conta de do piso ali que eu falei pra vocês, né? e eu costumo jogar que boa, gente só que minha cabelo acabou e eu tô usando sabão de álcool, né? mas eu vou tá comprando que boa vou tá lavando ele bem deixando que boa nos cantinhos agir e vem esfregando com a bucha, né? pra poder não encardir, gente não é só porque a gente é pobre que a gente tem que ser relaxado, né? e aquelas paredes ali vocês vivem me reclamando me falando que tá horrível, né, gente? mas aí, como eu expliquei não compensa ficar gastando gente, banheirinho finalizado, ó o celular tá aqui no trupé por isso que eu não tô aparecendo mas, ó, lavei tudo que eu tinha que lavar dei uma lavada até nas paredes acho que não gravou porque eu deixei aqui pra gravar o chão, ó mas aí eu dei uma lavada naquelas partes ali, ó esfreguei bem ali e agora eu vou vir pra cá, gente eu vou organizar tudo em cima, tá? eu vou organizar aqui nesse quarto vou organizar outro, a sala e daí eu já venho jogando água no chão que é mais rápido, bora lá aí logo em seguida eu vim aqui pro meu quarto vou começar a arrancar as coisas que tá no chão, calçado vou erguer as coisas pra mim começar, gente é, jogar água porque aí eu só jogo esfregue e venho puxando que é bem prático como eu falei pra vocês e aí eu fui pro meu quarto começar a dobrar a coberta tirar lençol porque eu tenho que colocar pra lavar os forros pra eu poder conseguir organizar, ó e ali tá aquela baguncinha ignorem porque não vai ficar é por pouco tempo eu já expliquei pra vocês aí eu vou organizar tudo vou decidir cada qual em seu lugar em cima do meu guarda-roupa também tá uma bagunça mas eu também não é pra esse vídeo dentro do meu guarda-roupa está ok, tá, gente? eu fui mantendo pra não virar tanta bagunça assim mas por fora só que tá bem destruidão, né? aí tinha bastante coisinha pra mim fazer ali bastante coisinha fora, né? que durante o dia a gente vai sempre jogando em cima da cama sempre vai jogando ali por cima e depois fica naquela depois eu arrumo depois eu arrumo aí logo em seguida eu comecei a dobrar a coberta, ó aí eu vou também vou tá acordando o Pedro, ó ele tá dormindo ele tá bem febril vou pegar nele vou ver que ele tá febril e aí o que que acontece, gente? ele deu febre nele, né? não sei se foi alguma coisa que ele comeu alguma coisa que ele quis mas ele tava reclamando muito de dor na garganta, né? aí deu um chameguinho ali pra ele aí eu levei ele lá pra sala organizei lá pra ele ficar lá aí vim pra cá pra finalizar o serviço, né? e mais tarde eu vou tá levando eu vou tá não, eu levei ele no médico, né? pro doutor passar um remédio pra ele agora ele tá em casa sendo observado pela gente, né? pra gente poder ter o cuidado e cuidar, né, gente? porque esse tempo seco, né? é virose que tá tendo eles falaram, né? e aí ele reclamou muito de dor na garganta e aí criança, né, gente? dá uma febrinha eles ficam bem ruizinhos exigem uma atenção exigem um carinho um cuidado, né? e eu ali faxinando e dando atenção pra ele conversando com ele perguntando se ele queria comer alguma coisa diferente porque às vezes poderia ter sido alguma coisa que ele viu porque criança é assim, né, gente? criança não entende eles veem eles não sabem pedir não sabem falar, né? não, saber sabe, gente mas é que assim que eu quero dizer que tem muitas das vezes eles não pedem não falam essas coisas do tipo, né? que eu quero dizer aí eu peguei, gente aquela misturinha que eu limpei os armários pra mim limpar todo o sofazinho, tá? como eu falei pra vocês o sofazinho tá ficando aí, tá? por pouco tempo mas por enquanto ele tá ficando aí que os meninos ficam sempre aqui no quarto com o meu esposo, né? e aí deixei eles aí aproveitei, gente que eu tava com aquela misturinha ali dei uma limpada naquele colchão ali não que eu queria lavar, gente porque ele tá bem sujo ó, ele vive na capa, né? mas suja muito porque a gente forra ali no chão, né? aí dei uma limpada ali joguei um cheirinho também pra dar uma matada nas bactérias, tá? pra ficar mais cheirosinho pros meninos também a cômoda dos meninos também tá uma no... a cômoda dos meninos também tá uma nojeira de sujo, tá, gente? mas aí eu dei uma limpada ali por cima aí logo em seguida vim aqui pra sala ó, ele tava aqui pedi pra ele ir pro colchão pra mim começar a limpar o sofá também com essa misturinha pra tirar a sujeira, né, gente? porque sujão por mais que a gente comprou um sofá, gente marrom ele suja demais ele entra sujeirinha pros cantos a gente escolheu marrom, gente por conta que na época o Pedro, ele tinha um ano e pouquinho o Pedro subia e descia muito pelo sofá corria, pulava até hoje ele faz isso, gente pra vocês terem ideia mas aí a gente decidiu pegar escuro pra poder esconder a sujeira gente, essa é a verdade aí a gente ficou com gostei dele, né tudo mais da cor dele tudo mais combinou aqui com essas coisas na época, tudo mais mas ele quebra muito nosso galho, né? e aí ele acaba mostrando sujeira também, gente qualquer coisinha branca qualquer coisinha já mostra a sujeira dele tudo mais gente, já erguei todas as coisas que eu tinha que arrastar de cima aqui, né foi erguida as coisas do chão coloquei ali limpei o colchão organizei tudo aqui aí, gente já arrastei as coisas daqui agora eu vou jogar água, tá, gente? mas eu vou jogar água mesmo eu não sei se eu falei pra vocês aí no vídeo anterior narrado ou se eu tô falando agora ele tá com febre e eu vou ter que levar ele num posto porque ele não pode ficar com febre ele tá ali, ó tá bem amoladinho, ó bem vizinho reclamando da garganta agora é seis e pouco, gente aí agora eu vou começar a jogar água no chão e eu vou começar pela cozinha porque eu não vou mexer na lavanderia hoje, gente a lavanderia eu vou terminar com a roupa mais tarde, né vou jogar água aqui aí jogo água nos quartos já lavei o banheiro jogo água aqui aqui e aí eu finalizo, né e aí eu vou tomar um banho dar um banho no Pedro tomar alguma coisa pra gente comer e a gente vai levar ele daí aí tem roupa pra mim ui, tá bem escuro tem roupa aqui pra mim estender pra mim enxaguar e jogar nesse trífego e roupa pra mim estender mas eu vou fazendo mais tarde, né bora lá, acompanha aí aí aqui começa a parte mais satisfatória do vídeo, gente a parte que eu tô amando ver a parte que eu tô amando fazer também que é espregar esse chão gente, como que é prático me cansa menos eu fico menos cansada igual antes, tá? e fora que fica tudo limpo, gente joguei bastante sabão de álcool e também fico em forma só pra matar as bactérias dos cantos, de baixo espreguei ali, gente ó, prático demais espreguei tudo de que espregar e logo esse vídeo vem puxando, gente olha que praticidade, gente porque eu me senti na minha vida a sua o que eu falei pra vocês muitas das vezes é a preguiça e o cansado, gente e eu pensava vou pensar mais vou doer mais as costas aí durante a semana nós precisamos pano mas final de semana, gente olha isso aqui jogou, puxa, não precisa nem secar, gente muitas das vezes eu seco quando eu tô apurada ou os meninos acabaram de chegar ou eles estão em algum lugar de chegar e aí eu quero que eles fiquem dentro de casa aí eu acabo secando mas se não, gente eu deixo secar naturalmente seca tudo fica tudo limpinho e a sujeira, gente ela demora muito mais pra vir pra casa não sei o que acontece quando eu passava pano no outro dia nem parecia que tinha limpar a casa e eu lavando o chão parece que fica mais fresco, sabe, gente mais gelado mais cheiroso mais limpo não gruda nem sujeira no chão, gente olha que praticidade só vim puxando ali e tudo mais e pronto, gente casinha limpa casa cheirosa joga bastante desinfetante no chão pra ir junto olha mata todas as bactérias e é isso, gente eu amei essa vibe de ficar lavando já falei isso mais de 10 vezes, né mas eu aqui falando de novo, né quando a gente gosta a gente ia ficar falando demais aqui o quarto dos meninos gente, ele tem um grande problema é que ele empossa então toda a água ela vem pra esse canto e ele empossa então vocês vão perceber que aí tem mais água do que nos outros cômodos, né essa parte do quarto dos meninos também é mais lisa o chão, né olha lá pra vocês verem então ele acabei empossando mas então acabei demorando um pouquinho mais esse daí pra retirar toda essa remover toda essa água mas tá tudo bem depois ainda eu lavei como vocês viram meu esposo empossando ali antes que alguém fale porque que ele não ajudou ele estava na função de cuidar do Pedro aí ele foi dar banho foi arrumar alguma coisa pra ele comer pra gente poder sair com ele também, né gente, casa finalizada os meninos já tá aqui, ó mudei o sofá desse lado, ó ficou assim, gente como eu mostrei pra vocês ó, a cozinha também como eu mostrei eu lavei tudo, ó tô centrifugando roupa já recolhi essa sala em cima tô centrifugando já coloquei mais na máquina mas é o resto, ó já até secou o chão, gente, ó como vocês podem ver já tá tudo seco, ó tem mais loucinha na pia já pra lavar, né como vocês podem ver panela de molho já, ó mas o resto, gente tá tudo limpo, ó aí no próximo vídeo eu já vou me organizando a mesinha já colocando cada cor no seu lugar também quero fazer os limpos no meu armário aí aqui, ó tudo isso aqui é fogo pra lavar só tá aqui em cima, tá, gente no baixo tá vazio tem calçada aqui o banheiro também tá limpo a gente já tomou banho aí os meninos já deu um banho nos meninos no Pedro ó, minha cama não forrei ainda vou forrar se não é de dormir isso aqui é roupinha pra mim dobrar também, ó e aqui tá por enquanto assim, gente mas por enquanto como eu falei pra vocês no próximo vídeo aguardem vocês vão ver tudo organizadinho no vejão e o quarto aqui, ó o quarto aqui também, gente ficou assim, ó ali ficou o sofazinho mesmo né o colchão tá ali que vou forrar depois essas coisas ali aqui mas também o resto tá tudo organizado já tá de noite já já tá bem tardão já, gente ui, pisei na água até molhada aqui e aí finalizei, gente acabei por aqui a faxina, né essa faxina e aí, gente finalizei o serviço por aqui, né já tomei um banho, ó não lavei o cabelo, né eu quero uma roupinha mais ou menos, ó que a gente vai tá indo no mercado ali comprar algumas coisas só que eu não vou contar pra vocês que é bem rapidinho o foco do hoje era a faxina organização do lar e eu concluí consegui finalizar, gente eu tô amando lavar minha casa toda vez que eu limpo sabe? lavar, jogar água e é isso, amor o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo